12 horas e 7 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade e a gente vai falar daquela dica que eu sempre dou pra você, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele, todos os meses, 20% do seu salário são antecipados. Sabe pra quê? Pra você resolver aquela dor de cabeça. Tá gripado, não tem dinheiro pra comprar aquele remédio lá na farmácia? Vai lá e compra com o cartão Avancar, porque o cartão Avancar, ele é aceito em vários estabelecimentos comerciais. Micro, pequeno, médio e grandes estabelecimentos aceitam o cartão Avancar pra que você tenha acesso, acesso àquele problema que você precisa resolver. Tá precisando comprar a carne da casa, tá precisando abastecer a moto ou o carro no posto de gasolina? Você abastece com o cartão Avancar. Eu já te mostrei que até Salão de Beleza aceita, né? E grandes estabelecimentos comerciais também aceitam o cartão Avancar, como o Expresso Tarumã. Dá uma olhada aí no VT. Oi, aceita Avancar? Eu vou pagar com o Avancar. Sabe por que eu prefiro pagar com o Avancar? Porque com ele eu não pago juros, eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar. Por isso, na hora de pagar, escolha o Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E atenção funcionário público. Você que é funcionário público e tá aí querendo o Avancar também, não dorme no ponto. Hoje as meninas do Avancar estarão entregando os cartões para os funcionários da Suzã no Hospital Chapô Prevô, na Policlínica Centro Gilberto Mestrinho. A gente vai entregar também. Elas também vão entregar na Policlínica Codajás, no Caíme André Araújo e tem mais ainda. Também vai entregar no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Essa é a Carol e a Carol estará lá. É importante dizer para você que tá aí do outro lado, você que é funcionário público que quer pegar o seu cartão Avancar, você também vai ganhar brindes. Então, chegou lá na mesinha com as meninas do cartão Avancar, diz, cadê meu brinde? Elas vão ter brinde para dar para vocês, não é isso, Carol? E se você não foi no dia que as meninas estiverem lá, não tem problema, porque você pode pegar o seu cartãozinho lá na sede do Avancar. Ou pode ligar para o 3090-4827 e o 3090-4851. Então, já fica sabendo, viu? O Avancar é o seu cartão de antecipação salarial que salva a sua pele, salva a sua vida na hora que você mais precisa, viu? Avancar com ele, você só tem a ganhar. São 12 horas e 10 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem é que vem pela frente, diretor? Ah, agora, olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar. Cadê os vídeos? A gente abre pra você a oportunidade pra você fazer a reclamação e indignação por causa desse momento que o Brasil tá vivendo e a gente tá aqui esperando pelos seus vídeos. Mande também suas denúncias da sua comunidade, mande sua reclamação pelo 991537959. Nosso WhatsApp que tá aqui ligado com você, José Matalá, acompanhando tudo e a gente também vai trazer daqui a pouquinho o Segredo do Coffee com oferecimento do Manauara Suprimentos. É um computador pra você que tá aí do outro lado, viu? Então, fica ligado e fica atento aí nas dicas que a gente tem pra você e principalmente essa premiação show de bola que a gente sempre te oferece. E tem também o 3307-3951-3307-3952. E você sabe que aqui no programa a gente também fala de saúde. Dá muitas dicas pra você que tá aí do outro lado esperando pra saber do que a Márcia vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre saúde no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai voltar lá pro Parque dos Bilhares com a Priscila Gama, que ela vai trazer informações pra gente sobre exames, testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis e ela vai trazer informações pra gente como serão esses testes e como acontecerão esses testes e onde eles serão realizados. Né, Priscila? Pode falar. É isso mesmo, Márcia. No dia 31 de março é bom que a comunidade anote essa data aí na agenda e não esqueça porque uma unidade móvel da Fundação de Medicina Tropical, o doutor Heitor Vieira, vai estar aqui no Parque dos Bilhares oferecendo aí vários testes rápidos para o diagnóstico de sífilis, né, hepatites e HIV. O público-alvo deles, Márcia, é jovens de 15 a 24 anos. A ideia é justamente fazer com que esses jovens tenham acesso ao diagnóstico e, claro, também a medidas de prevenção. Então, não pode esquecer, é no dia 31 de março, nos horários de 3 da tarde e aí vai até 9 da noite. Claro que as datas também seguem. Nós temos aqui no dia 8 de abril, essa unidade móvel vai estar na área do entorno do Teatro Amazonas, no dia 29 de abril, Calçadão da Suframa e se estende até 20 de maio na bola do produtor do Terminal 4. Eu encerro a minha participação por aqui e amanhã eu espero vocês em um outro ponto da cidade, no nosso link ao vivo da comunidade, claro, do programa agora. Obrigada, Priscila Gama. A gente está trazendo informações para você sobre esses testes rápidos que serão feitos em vários pontos da cidade. Por que é importante fazer esse teste e saber logo de uma vez o que é que tem, se tem ou se não tem. Se não tiver, ótimo, porque você já fica logo com a cabeça tranquila. Se tiver, você precisa iniciar o tratamento o mais rápido possível. É bom, porque você já obtém a resposta, o resultado, o diagnóstico, imediatamente, na hora, ali, na hora que você fez, você já sai de lá com o encaminhamento, já para procurar, se for o caso, um infectologista, procurar ali alguém que possa lhe dar atendimento rápido. Não viva as escuras. Se você tem suspeita de que tem alguma doença sexualmente transmissível, faça o exame, porque fazendo o exame, quanto mais rápido começar o tratamento, melhor. A sífilis, por exemplo, é uma doença grave, que pode levar a lesões neurológicas, se não for descoberta com antecedência. Se for descoberta com antecedência, faz logo o tratamento, já fica logo bom e não fica com nenhuma sequela. A hepatite também é considerada uma doença sexualmente transmissível. Às vezes, silenciosa. A hepatite B não tem sintoma. Não tem sintoma nenhum. Ninguém nem sabe que está com a hepatite B, até que se transforma numa cirrose, num câncer. Então, é importante que vocês tenham essa cautela e esse cuidado. E, quiçá, se falando aí também do HIV, que é preciso ter ali também o diagnóstico precoce para evitar que se aumente a carga viral e que se tenha maiores prejuízos. Então, vá fazer o exame, faça o teste. Se não tiver nada, ótimo. Graças a Deus. Se tiver alguma coisa, começa logo o tratamento mais rápido possível para poder ter uma sobrevida bem legal, com qualidade de vida. Ninguém mais hoje diagnosticado com HIV está condenado à morte, minha gente. Vamos acabar com isso. Quem é diagnosticado com HIV tem uma vida normal, como todas as pessoas, tomando os remédios e, às vezes, a carga viral fica zero. Então, é preciso que você tome esses cuidados e a saúde está aí para oferecer para você. Os órgãos públicos de saúde estão aí para oferecer para você essa oportunidade de se tratar, se for o caso. E se não tiver nada, ainda bem, vai para casa tranquila e vive feliz. 12 horas e 15 minutos, a gente mais uma vez trouxe notícias de saúde para você que está aí acompanhando o programa da comunidade no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 12 horas e 15 minutos, desde o início do programa, a gente está conversando com você que está aí do outro lado, sobre o anúncio da presidenta Dilma Rousseff em indicar o ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Pois é, como aconteceu em todas as capitais do país, Manaus não foi diferente e teve muita gente que foi à rua reclamar, indignado, com essa situação política em que o país está vivendo. Coloca na tela para mim. Com o anúncio de que Lula é o novo ministro da presidente Dilma, o povo foi às ruas em todo o país protestar contra o ato da presidente da República. E a 13 de março nós tivemos as maiores manifestações da história do país. Mais de 6 milhões de pessoas saíram para as ruas do Brasil inteiro dizendo que queriam moralidade na política. Ainda mais hoje, depois do vazamento daquele grampo na Polícia Federal, está claro que houve um crime contra o povo brasileiro. Aqui em Manaus, a manifestação foi realizada na Avenida de Jala Batista, na zona Centro-Sul. Para os manifestantes, a nomeação do ex-presidente foi um golpe de Estado. Não vamos aceitar esse golpe de Estado que o PT tem dado no Brasil. Estão rasgando a Constituição Federal e o povo vai estar nas ruas a partir de hoje mostrando que o povo, que todo o poder emana do povo. Cerca de 100 pessoas participaram da manifestação contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Entre a reivindicação dos manifestantes está a renúncia da presidente da República, a prisão do ex-presidente Lula, a extinção do partido dos trabalhadores e a prisão de todos os envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é um descalabro. Eu tenho 64 anos e eu nunca vi o país tão ruim como ele está hoje. Segundo os coordenadores, mesmo com pouco tempo para organizar a manifestação, as autoridades foram avisadas. E mesmo com tanta indignação da população, a manifestação foi pacífica. Olha só, minha gente, olha o que a gente está vivendo aí. Claro que os amazonenses, os manauaras, não são de ficar calados, não. E, claro, os nossos representantes, que são contra essa situação em que o governo está, contra o partido também, né, se manifestaram ontem lá na Câmara dos... Foi na Câmara, não foi? Dos vereadores. E a gente vai trazer agora como é que foi que aconteceu ontem. Teve bate-boca, foi uma discussão e a reunião era para discutir os salários, a redução, a possível redução dos salários dos vereadores. A gente vai ver que teve muito mais, muito mais coisa aconteceu por lá, já em razão dessa indicação do ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Coloca na tela pra mim. A briga foi por causa da nomeação do ex-presidente Lula, investigado na Operação Lava Jato, para o cargo de ministro da Casa Civil. E também a delação premiada do senador afastado do PT, Delcídio do Amaral. A discussão mais acalourada foi entre os vereadores Valdemir José, do PT, e o vereador Mário Frota, do PSDB, sobre a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que envolve políticos de vários partidos, entre eles do Partido dos Trabalhadores. Depois do discurso do vereador Mário Frota, do PSDB, mesmo partido do senador Aécio Neves, também citado na delação de Delcídio, o petista Valdemir José puxou a briga. Ele tentou entregar um frasco com óleo de peroba à frota. O que ele não gostou é que eu disse que é mais fácil nós limparmos hoje a lama que desceu lá da Semaco, lá naquela represa em Minas Gerais, inundou rios e chegou ao oceano destruindo vilas, matou toda a vida que havia nos rios e a vida marinha lá no oceano, do que limpar a corrupção que tomou conta do país na administração desses 13 anos do PT. O óleo de peroba, o sentido é que a pessoa tem cara de pau. Ela fica vendo o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave no dele. Então, na verdade, a ideia é exatamente isso. Ele tem muita cara de pau e cara de pau, para ser tratada, tem que ter óleo de peroba. Depois disso, o clima até esfriou um pouco. Outro assunto polêmico discutido na casa foi o pedido de redução de salários dos parlamentares durante a manifestação do último domingo. Cada um dos 41 vereadores recebe por mês 15 mil reais, um custo de um milhão de reais por ano ao contribuinte. Sou favorável pelo seguinte, é um clamor do povo. O povo olha para a Câmara Municipal de Manaus e não se sente representada. São poucos os vereadores que fazem o seu papel de fiscalizar, de propor leis e até denunciar, se for o caso, pelas improbidades do ato do Executivo. Os salários dos deputados estaduais é regido pelo salário dos deputados federais e dos vereadores sucessivamente. Então, a grande discussão é que eles pudessem fazer esse abaixo-assinado, fazer esse questionamento vindo de cima para baixo. E o que pensa quem paga os salários dos parlamentares? É injusto que eles ganhem um salário exorbitante, entendeu? O funcionário público que trabalha seis, doze horas de trabalho, para ganhar um salário mínimo, quer dizer, mínimo do mínimo. Eu acho incoerente um salário desse, enquanto que a população, a maioria, hoje, passa necessidade, está passando por situações difíceis. Pois é, a gente discute isso aí, mostra aqui a situação da seguinte forma. Os vereadores estão lá, né? Isso aí, discutindo essa questão do salário, primeiro, antes de a gente chegar nesse ponto aqui, dessa discussão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o vereador está lá porque a gente colocou. Cada um que votou, cada um que votou aí nas eleições, acabou colocando esses vereadores lá porque votou neles. Agora, é importante dizer que nós temos um site, a Câmara disponibiliza um site para você acompanhar o seu vereador, ver se ele está propondo a lei direitinho, ver se ele está cumprindo com o que ele prometeu na época de campanha. Eduardo, as foras estão me dando a informação aqui que são 15 mil reais atualizados agora. 15 mil reais de salário com custo de um milhão por ano, né? Isso aí é uma coisa aí que precisa ser discutida, precisa ser trabalhada e ser equiparado o salário. Agora, não dá para comparar. Cada um tem uma função, cada um tem um trabalho. Se o vereador que você elegeu não está trabalhando e não está fazendo juízo ao salário dele, não vote nele de novo. Porque realmente tem vereador que só trabalha ali às vésperas das eleições. Quando dá setembro, né? Quando dá ali julho, agosto, aí começa a ir para a rua, começa a falar com o pessoal e só trabalha três meses a cada quatro anos. Então, é preciso aí que se veja isso. E a maior participação da comunidade do cidadão é acompanhar o trabalho de quem você votou. Se ele não está trabalhando, não vote nele de novo. É um emprego com data, com prazo final. É muito simples. É um emprego com data final para se acabar. Então, é preciso que a pessoa tenha essa participação política. E por falar em participação política, o Brasil está nessa confusão toda, o Brasil está nessa problemática. Os vereadores foram lá querer discutir um com o outro. Não dá para se dizer, infelizmente, nesse momento, que vários integrantes do PT estão envolvidos em esquemas de corrupção. Não vou dizer todos, porque é óbvio que de um mar de coisa suja, alguém se salva. Não vou dizer que são todos, mas que tem muita gente do PT, infelizmente, envolvida numa lama danada. Tem. E eu não estou tomando partido porque não sou partidária. Não sou filiada a nada, é bom que se diga. É bom deixar logo claro. Não sou filiada a nenhum partido, não tenho nenhuma pretensão política, tá? E é bom dizer que a única participação minha política é no voto e minha opinião, porque sou cidadã e tenho o direito de expressar minha opinião. Então, não dá para querer brigar aí, fazer confusão e tudo e tal e tal e tal. O que tem que se fazer é trabalhar e mostrar serviço. É isso que se tem que fazer. 12 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Bora mandar de assunto, né? Tchau. Tchau.